Eu sobrevive quem manda as verdadeiras Batalha da Leste com a mulher brincheira Eu sobrevive quem manda as verdadeiras Eu estou com uma garanguete É entender o meu parceiro Mas causamos uma revolta Avisa que o Sabuco e o Mikezinho tá de volta Lá ele, Sabuco, a Gidera Meu nome é Tontara Chupro Eu tô muito feliz por ganhar Isso aqui já colei várias vezes Já saí de Itapevi Na moral o Bit.Nas já acompanhou Várias vezes a regra me ganhou Várias vezes eu fiquei puto com Andrade Agora o sonho virou realidade Com o Hit Nós ganhamos o mesmo cortando o Bit Vocês entenderam o bom Andrade Eu sou o Sensei Agradeço o geral que colou É nós, é nós DJ Batalha da Leste com a mulher brincheira Eu sobrevive quem manda as verdadeiras Batalha da Leste com a mulher brincheira Eu sobrevive quem manda as verdadeiras Ele tá ali, ó Bloqueado É a volta, pai Desbloqueado, bebê Podemos, podemos, Colosso Tá tendo like, né? Salve, salve, tropa Vídeo, é Lembrando que eles falaram e cumpriram com o Tio Lala, tá? Finalzinho do Tio Lala Voltou a Leste daquele jeito Os campeões Zicadinho Sem maldade Dupla Icônica Caricata Pacalagem O moleque mandou muito hoje Teve várias duplas que estão aqui hoje Vocês estão entre elas os campeões, certo, mano? Sem maldade, Mikezinho Sem maldade, Sabuô Vocês dois já bateram na trave de ganhar a Leste mais vezes Certo, mano? Você perdeu pra regra aquele dia lá Você também bateu várias vezes na trave Mas agora Os moleque estão vivos Eu queria que vocês falassem um pouco da edição de hoje aí Como vocês se sentiram, pai Daquele jeito Da minha parte, tá ligado? O bagulho foi de última hora Decidi que ia começar a batalhar De um salve no Andrade Aí ele falou Caralho, do nada mesmo, pai, não sei o quê Teu saboão Eu falei, não Da hora que a dupla vai bater a química Que o moleque é duro Igual eu, pai Não tava esperando, tá ligado? Esse desempenho todo Para, não sei o que Chegar e amassar Tô feliz de fato A gente ter ganhado a Batalha da Leste Eu gosto daqui pra caralho Vocês tão ligado Sempre que nós encostamos, né? Faz a bagunça E eu tô feliz de verdade Pra correr Pô, tô felizão também Tá ligado? Nunca tinha ganhado a Leste aí Sempre que saziado Com o Mikezinho Nós conseguimos fazer O bagulho foi muito bonito Não sei dar entrevista Queria mandar um beijo Pra minha mãe de novo aí, mano E parabéns a todos os envolvidos Na Batalha da Leste Espero estar pulando mais vezes E é nóis Daquele jeito, cara É isso aí, morado As batalhas hoje foi chave Mas fala rapidão aí Pra você Qual foi a mais treta? A mais treta? Foi pros menores O Andrew e o Black Jay, né? O Black Jay Isso aí foi treta, né? Começou perdendo Na primeira resposta Aí o beat deu uma travadinha Aí depois O bagulho foi treta Foi treta Aí ganhou com um pouco Na última ainda Eu fui mandar a punch Aí eu comecei a dar risada Do bagulho dela Foi quase todas de Tio Lala Certo? O bagulho é o seguinte O NUEC já ganhou Disparou no ranking Porque tem 3-2 a 0 Certo, mano? Esse tem bagulho na semana que vem Quero ver se está presente nessa Tô na casa Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado Valeu, filho Uh!